Pelo que eu percebo e vocês também, um motociclista conhece muito bem A localidade sabe pra onde está indo De XT preta a canhão, desce e corta nos busão Chamei no grau a milhão, ai 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 Mandra que é a profissão, desacredita não Paga pra ver se nós não vai lá e traz A VT acionou o copo, esticando o canhão Taq, é pra cima mais uma, que pai tá demais A EN avisto na vã, colocando os mandra que é cão No meio da perseguição, nós dá dedo pra trás Ai 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 Solta a cancada de mandra Ai 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 Te avisei que quem vem lá é o Toque Da sua parte pra norte, que hoje nós vai buscar os canhão Desapegamos dos bote, fui na fé não na sorte Certeza que hoje vai dar bom Que os menino radiou, lançou aquele robô Sacou os retrovisão pra dar uma chaveada E me desacreditou, quando os menor passou Em cima da miduzenta cilindrada Lembra quando andava a pé, menorzinho ralé Você zoava né, e agora surta Porque eu tô pra cotiné, não ando mais a pé E agora elas querem subir na garupa Lembra quando andava a pé, menorzinho ralé Você zoava né, e agora surta Porque eu tô pra cotiné, não ando mais a pé E agora elas querem subir na garupa 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 não vai Subir na garupa não vai Ju da leste pra sul, de tiger preto e azul Tacando macho sem saber o que é Olhar pra trás com a minha royal salu Ela empinou o bumbum Disse pra mim acelera preto Que eles tão atrás Se é fuga pode vir na bota Sabe que os drag pilotam Bebezona então tá confiante Tentaram pegar de meiota Mas eu sei que os menor toca Então foi uma fuga impressionante Mas olha só que linda a cena Olha que linda morena Já apertou o coração do pai Ai 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 o coração do pai Ai 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 Chamei no grau a milhão, ai, 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 ai Mandraque é a profissão, não desacredita não Paga pra ver se nós não, vai lá e traz A BD aciona o topão, estica no canhão Taguei pra cima mais uma, que o pai tá demais ZN avistou na vão, trocando os mandraquecão No meio da perseguição, nós dá dedo pra trás Ai, 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 ai Tchau, tchau.